E aí é treta de irmão, aí é... Tailândia, Marcelo? Eu trago essa malinha aqui, ó, eu coloco nela a minha luva, a minha corda da Odin, eu gosto de pôr a corda no aquecimento, minha bandagem, tá? E aqui também tem o protetor bucal, tá moleque? Dá uma olhada aqui, ó, quem tem a mãe de usar aqui, ó, imagina o cheiro, sensato. Esse é o homem, esse é o dono, o perna. Fazer a parte de profissional dos kits. E aí, gente, acabou o treininho aqui, quarta, quinta, quarta, quinta, quarta hoje. Hoje é quarta-feira, indo pra casa, almoçar e desabaiar, tá bom? Esse é um pouquinho do meu dia-a-dia, a rotina com meus amigos aqui no CT. E tem sido muito bom, tem sido muito bom, pra minha mente, meu físico, pra tudo, tá bom? Tamo junto, espero que você se sinta incentivado, é nóis. Time para os seis meses e dois anos, então aqui.